Aqui já é muito dinheiro Mano, eu preciso de dinheiro Preciso de fazer uma missão hoje Pra ganhar dinheiro Preciso de um jeito De ganhar dinheiro nessa cidade de hoje Ih, o cara ali tá me fitando Vou ser sequestrado Opa, tem uma gatinha pra ser bebida Mano, eu preciso de ganhar dinheiro Galera, palpites Não, carro pra fuga Galera, se for pra fuga Eu quero moto, carro legal Deixa que a gente bola um RP bacana Pra conseguir, mano Aê Tô precisando de um dinheirinho Ninguém quer fortalecer, não? Não, eu encontrei um cara desmaiado Aí eu chamei o parametro Que já se aceitou, véi Aí, ó, tá vindo de helicóptero Ei, mas tu voltou aqui atrás de mim ainda? Quem que é tu? De novo, cara Ah, não, véi Ah, não, mano Não acredito que esse cara não Ah, bota aqui, bota aqui Bota aqui Ai, filha da mão Pronto Não Você nunca vai me alcançar Vai ali, vai ali Chama o parametro pra ele ali, cara Vai lá Diz-se que é o cara Meu Deus do céu, cara Mas que porra é essa? É sério? Caramba, véi Tá podrinho, véi Caraca, o CJ, mano Chamei o parametro pra ti, tá? Tá bom E aí, doutora? Bate aqui, mano Mano, mas que porra Por que que você tá com um... Igual um carneiro, mano? Cara, eu fui sobar uma facção Eles fizeram eu... Eu vestir essa roupa, mano E me falar Eu aprendi nunca mais roubar nada Deixa eu ver só se esse carro tá ligado Ai, caralho Meu Deus do céu Aí, doutora Beleza? Eu vou roubar ele daqui a pouco Cono? Espera o meu hospital Não Aí, mano Eu acho que eu vou roubar esse carro aqui Vai, vai, vamos Não, fica dando cobertura aí Não, mas eu vou entrar junto contigo Espera aí, espera aí Vai, vai, vai Vai, 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 vai Ei, espera aí, porra Bora, bora, bora Aí, mano Tô achando que esse cara ali vai querer sequestrar a gente Então vai, mano Sai daqui Tá maluco? Ué, mano Mas ele vai lá no... Eles tão sequestrando até aqui, mano Não adianta, não Vaza daqui, porra Espera Vamos de moto, é mais fácil Fechou, fechou Mas de moto eles vão sequestrar a nós, porra Planeação, fuga Eita Meu Deus Ei, mano Ó, aquele cara de moto ali Aí, não é P1 nojento não, hein Negativo Era bom tu pegar o carro, velho É porque se a gente rouba o carro ali naquela garagem ali, a gente podia, tá ligado? Ah, eu tô ligado, tá ligado Essa moto Tô pegando a 70 porra É uma... No morro, descendo assim, ela pega É, velho Caralho, essa leve Tá mais pesada ainda, mano É uma moto, né, velho Pô, mas ela tá correndo pra caramba Eu tô chutando ela no máximo aqui Caralho, sério mesmo? Ah, porra Ô Aquele dia lá que tu comprou a moto a primeira vez e foi sequestrada Eu tava lá dentro da garagem, mano, te olhando Pô, valeu aí por me defender então, né? De nada Vou ter o quê, mano? Com o cara armado, eu vou ter o quê? Pra te defender Vou arriscar a minha vida Pô, faz isso com ele, não Ué, mas daí vai ficar a minha vida contra... Tá ligado? Eu tenho... Eu tenho pai e mãe, né, mano? Vou deixar aqui, vai ganhar a multa, velho Ganha nada? Nessa motinha os caras falam assim Ah, nem vou multar, não Mano, eu se queimamei a hora que isso E aí, doutora? Vocês tão machucados? Tô não, e tu? Tá machucado? Quer dizer, aí doutora, eu vim buscar meu amigo, o CJ Sim, então você aguarda lá fora Caralho Sim, não é excepção Ah, não, eu sou Caraca, ela é brabo Olha lá, ela Vamos trollar e as brincos, não é? Vamos cá, vamos cá Vou ficar apontando, vou ficar apontando Espera ela vir, espera ela vir Eu vou ficar apontando, daí ela vai vir Vai vir as costas na maior Pra nós Você vai chegar lá perto da porta, lá? Mano, eu duvido que tu vai lá e volta Tá bom, aí Eu tava lá atendendo ele Eu tava lá atendendo ele Pô, eu já tô muito marginal, mano Aí, mano, tu não sabe onde tá a festa, não? De festa, nada Não sei não Eu acho que eu tinha uma voz Oxi Como assim, cara? Acho que tem que tomar algum remédio, velho Tem que tomar a kitibia, viu, moça? A kitibia é melhor Tomar a kitibia? Tom, quanto ano que vocês vão oferecer? Hum Vai, cara Não, então, Caio Você aqui vai vir a vender Mas, tipo, eu posso andar até Então, eu não sei, que ligado, eu não pedi um carro Quanto? Ele tá na concessionária por quanto? 520 Tô aí Então Aí vai do seu valor pedir O que você quer Tá, eu tenho a mínima ideia de essa Mas é como? Você tá ligado? Eu acho que eu vi um cara Pô, eu tenho um carro elétrico de quatro portas, mano Tenho o quê? Um carro elétrico de quatro portas, né? Ei, policial Me xingar é mole Quero ver pegar minha prima Tá trancado Ei, corno Aí, mano Por que que sempre que eu te vejo Você tá desmaiado Ou tá com uma polícia do seu lado? É que eu sempre tô na baguncinha, né, meu mano? Esse é o meu problema Sabe aquele um por cento? Que é vagabundo? É eu Não Você é 99, diferente Não, mano Aí, polícia E esse bigodinho aí de raspa tod? Raspa tod? Sim Quem raspa tod fica com o bigodinho, tá ligado? E fica só aquele um milímetro assim na boca inteira E é, mano Só o corinho em cima da boca Você já cheirou um tod? Nunca cheirou um tod, não? Não Boa Você não tem infância, não Nunca embolou um papel e colocou tod e fumou, não? Não, cara Caralho, esse cara teve infância, não Aí, corno Pô, lá em Minas todo mundo já fez isso, mano Todo mundo já cheirou sazão Ai, mano, eu acho que eu não moro em Minas então, não, hein Você nunca cheirou tod? Nunca cheirei tod Nem sazão? Não Poxa Eu lembro, não Em Minas a pessoa só fumava queijo É, pão de queijo A gente nunca conversa piadança Mas você gosta de pão de queijo? Vem, Robin Calma que eu saio devagar Como é Minas Gerais? Será que lá tem ruas, carros, escolas? Esse trem aí é doido demais Mas o Aiso Pão de queijo O Aiso Será que tem queijo, Aiso? Seu salário é o quê? Um pedaço de queijo? E o trem, mano? Pega aquele trem lá, mano Qual deles? É Qual deles? Você é da onde? Eu sou do Paraná Da onde? Aqui a gente só fala leite quente No Paraná Paraná Isso, aqui é só o leite quente Lá nos piá? Nos piá Piá, lá nos piá Mas bá Mas bá Como José Raimundo Azulão, seu filho da... Ai, foi mal o policial Aí, policial Esse cara aí fez a nossa gangue rodar um dia Que a gente nem ia roubar na hora Ele roubou na nossa frente E a gente foi preso Tá tudo bem, viu? Então, melhor eu ser conduzido, pessoal Obrigado É, né? Eu só não te pego aqui Porque eu não tô armado É bom saber, viu? Ainda bem Não gosto de ninguém armado perto de mim É, né? Seu cara de pau Sim, sim Cuidado aí, Azulão A gente te pega na saída É Não faz isso comigo O que eu fiz, pessoal? Sim, mano A gente agora já sabe onde você vai estar Quando você sair Vai ter uma gangue inteira te esperando, mano Vambora, Kono Peraí, pô Vamos conversar Quantas vezes ele vai ficar, mano? Só pra saber o tempo que a gente tem Ah, acho que no mínimo uns 80, viu? Ah, ele deve estar fazendo aquele caixinha lá Daquele posto de sempre, né? Que eles falaram assim Que é o posto do Azulão Eu não tô Conseguindo entrar Eu tô gemado Ah, eu lembro muito bem disso Eu não tô É o gemado Não, mas o seu polícia Fala pra ele Quanto é que você aprendeu de dinheiro aí? Ah, 129 mil Caralho Caraca, mano No mesmo? Você tá desde cedo aí Rodou agora Oi, menino Eu não sei o que aconteceu Eu tava desmaiado dentro da loja, entendeu? Tô bem, e vocês? Pô, eu tô melhor agora, né? Tava aqui conversando com meus amigos Enfim, mano Tava conversando o quê? Ah, a gente tava falando que passou um anjo aqui hoje mais cedo De cabelo rosa e blusa branca Tirava a mão do bolso, né? Mas você não pode Desculpa, eu não entendi Tava falando o quê? Você é um centauro, cara? Você tá fazendo um centauro Você tava falando o quê? Você acredita em amor à primeira vista? Acredito, acredito principalmente em paixão à primeira vista Amor é mais com o tempo, né? Eu não sei a diferença disso, não Entendi Então você prefere a paixão do amor, né? Ah, não, velho, não Não, não é questão de preferência É questão de... A gente te pega na saída O que acontece primeiro, né? A paixão é primeiro E você, acredita? Pô, acredito Ah, sim Ela fez a pose Qual é o teu nome? Parou Meu nome é Connor e o teu Meu nome é Kátia 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 Mag Andar assim é ruim demais, pô Pô, é doido O pneu derrapa mais que tudo Não, eu consegui Eu consegui pro atendimento normal Não, eu consegui chegar Conor Conor Por que você saiu correndo? Quê? Por que você saiu correndo? Qual é o teu nome? É Kátia Kátia o quê? Kátia Mag Eita porra O que é isso? Calma aí, ô Que cara doido Quem que é essa, mano? Pô, não é melhor eu ser... Se der terremoto estiver lá dentro, o que que acontece? Eu acho que você fica até o... Você retorna lá pra dentro da... da prisão, Azul Ha, ha, ha Não, eu acho que sim Quando você sair de lá, você não vai esperar por um cara armado E cheio de máscara E com muita maldade Eu só que achei... você ia falar cheio de máscara Não, irmão, esse... esse terremoto aí... Então, sabe como é, né? Vai ser... Vai ser um esquema, aí vocês não vão saber onde vão parar depois do terremoto Olha aqui Isso aí, significa então que ele não vai ser preso por causa do terremoto? Vai, eu vou tá... se me engano, acho que ele continua lá, viu? Não é possível Ô, Unicotauro aí Oi Faz a favor, né? Não vai... não precisa entrar lá, né? Timota e tudo, né? Como que é o nome do Unicotauro aí? Deixa eu... É, Unicotauro, Unicotauro Só se você... Só se você soprar meu dedo, sopa meu dedo Puff... Aí, seu idiota, o vidro tá fechado Caraca Caraca Vamos pegar o azulinho Azulinho? Quer uma carona? Ô Ô Aí, nós é algo a se pensar Leva a gente pra cadeia Pra cadeia? Leva Não, 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 pra cadeia não Leva a gente numa loja de arma Loja de arma? Tô indo Nós vamos comprar um pau pra bater no azulão Quem que é azulão? É um cara que ferrou nossa vida Ah, e vocês vão descontar? Sim Ai Porque nós é ruim É justo É justo Aí, mano Na hora de comer um hot dog Tu come um hot dog com ketchup ou com maionese? Ah, eu como com os dois Se você... Maionese ou ketchup? Ah, maio, né? Maio, né? É... Eu odeio maionese! Você odeia maionese? Porra, mano Como assim? Maionese é mais bom É mais gostoso Você não acha? Pô, não curto nem a pau Mano, só uma dúvida Isso foi uma cantada, mano? Não, né? Não é, mano? Pô, eu sei que eu dou muitas cantadas Mas dessa vez não foi, não Faltou um tadilho Só que tu nunca entenderia Que pena que não foi uma cantada Aí, Cônio Quer que eu compre um pau pra tu? Pô, eu uso o seu, mano Tá suave Ô, louco Mano Tu tá ficando doida? Por que tu tá ficando doida? Não, é ele, pô É ele Aí, moça Eu vou comprar um pau ali, beleza? Tá bom, beleza Vai lá Eu odeio maionese! Mano, você quer bater no azulão com o quê? Tem várias opções Uma faca, uma adaga, um soco inglês Uma machete, um canivete Ah, mano Vamo ficar batendo de um jeito que fica engraçado Ele fica falando Ai, ai, ó E tipo, ele nunca cai, tá ligado? Até desmaiar Vamo pegar um taco de golfe Cara, eu acho que um pé de cabra Aí, mano, tu é uma cabra? Tecnicamente, se a gente pegar esse pé seu Já vira uma arma, né? Ah, você é um comediante, né? Eu faço humor Segue lá no canal do YouTube Tainato Não existe, desculpa, mano Vambora? Aí, mano, não tem dinheiro pra comprar, não Tu tem? Cipaca eu tenho, mano Aqui, ó Quanto que eu tenho que te dar? Dois mil Não é mais fácil eu comprar e dar pra você, não? É Que eu não sei como transfere, ainda não acostumei Você quer bater nele com uma chave de grilo? Eu li errado É Deixa eu falar Toma aí, mano Para, mano Você sabe quando você lê, porra Mano, tu tá num cheirinho meio estranho Toma Bate com ele nessa chave de grilo Chave de grifo, mano Sim Talvez eu seja analfabeto Você tá me cheirando, é isso, mano? Agora que tu entendeu? Sim Aí, moça Vai dando licença aqui Oi Segura o ruim Ô, louco Não faz isso, cara Não bati no meu carro Filha da puta Eu dou carona e vocês ainda vêm fazer isso? A gente é marginal, tá ligado? A gente gosta da maldade Sim Nós é os mineiros ruins Ah, mas vocês não sabem como eu sou Como que você é? Tu é ruim, é? Pode ser que sim, pode ser que não Então você vai ter que me conhecer um pouco melhor Você não gostou do meu nome, Connor? Aí, ô Cidinho Oi, mano O que que tu tá achando disso, mano? Já tô acostumado Quinze mil pessoas sendo feitas de vela junto comigo Então tô nem aí, vai, continua Cabrito safado Cabrito safado Ai, desculpa, ai, desculpa Tô acostumado Ela tem Tourette também? Caraca, mó galera aqui Pior que tá mesmo Todo mundo vestido de Pai Noel, mano Pera aí Caralho, que que é isso? Caraca, tem mó rapaziada mesmo Nossa, galera, me lembra Eu não posso falar aquela palavra lá, hein Vai, vai, CJ, vai, CJ Fazemos ruim no carro da branca Não, entre errado Corre, 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 corre Não é de duas pessoas Que merda Ai Oi Morreu CJ Caraca, o CJ correu mesmo Caraca, todo mundo é aqui, né, mano? E aí, CJ Quer assistir a queima de fogos, mano? Eu acho que se vão passar o ruim no carro daquela menina que você conquistou, vamos? Já é Inteligente, mano O que vocês estão fazendo aqui? Vai, leva a gente lá na saída da cadeia, mano Tá bom, entra aí Aí, mano, aí, mano Vou pegar esse cara de empurrado Vai, vai, vai Vamos, vamos Oi Mano, tem muita coisa acontecendo aqui, velho Tá caindo FPS, galera? Pra mim tá normal, mano A live de vocês tá normal? Pra mim tá normal aqui, mano Normalmente quando começa a travar pra mim Eu já dou logo a abisoiada Mas pra mim tá normal Por que que vocês são quietinhos? A gente é meio tímido, tá ligado? Ah, mas vocês não são bandido mau? São bandido mau e tímidos? É porque eu só roubo o coração, sacou? Ah, entendi Percebi, já roubou o meu E aí, qual que é teu nome mesmo? Meu nome é Kátia Kátia o quê? Kátia Mag Por quê? Não gostou do meu nome mesmo? Pô, gostei Mas é que esse nome, sei lá Toda vez que fala Dá um arrepio na coluna cerebral Ah, mas pra você Eu posso até arrumar um novo apelido Se sentiu oprimido? Com o que que você tá aprendendo essas gadadas aí, hein? Deixa eu só ter uma ideia Ah, eu não preciso que ninguém me ensine, não Acho que eu... Talvez eu que ensine É você que ensina? Ai! Falei a palavra Que porraia de palavra Eu não posso falar Qual que é seu sobrenome? Meu nome é Conor Augusto Scott Ah, se você quiser me emprestar seu sobrenome, né? Já tá querendo casar, é? Ah, se você quiser eu quero, né? Brincadeira, não quero não Que isso O pai é solto Mas tá ligado, né? Ai Desse jeito Oita Esse Jay Ai, onze e dez Relógio do servidor Tinha esquecido, mano Tinha esquecido Vou voltar pra negócio da praça Vim aqui à toa, irmão Eu vim aqui à toa Tinha esquecido dessa parada Tinha esquecida Tinha esquecida Tinha esquecida Tinha esquecida